Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Império do Tarot comigo, Cíntia Bernardes, para as nossas previsões mensais. Para o mês de fevereiro de 2018, vamos agora falar com o signo de Capricórnio. Essa tiragem, ela serve para signo solar, lunar ou ascendente em Capricórnio. Vamos esse mês contar o Illuminati. E também esse mês, o vídeo das previsões mensais, que tiver mais visualizações, vai ganhar o signo, né? O signo vai ganhar aí uma super tiragem para o amor, no mês de março, tá? Com as previsões de março. Então, o mês vai ficar aí, o vídeo, perdão, vai ficar aí o mês todo, o mês de fevereiro todo. No último dia de fevereiro, eu vou fazer a contagem e o signo que tiver mais visualizações, vai ganhar aí esse super presentaço para o amor, tá bom? Então, se vocês querem ganhar, compartilhe, divulgue e deixe seu like, ok? Então, vamos lá, queridos Capricornianos. Energia do mês de vocês. Vem aqui a carta da Justiça. Então, começando aqui com Arcano Maior, a Justiça. Essa carta, ela tem a regência astrológica aí do signo de Libra, tá? Então, pode falar de pessoas de Libra, de repente aí entrando na vida de vocês, né? Ou pessoas de Libra estando aí presentes na vida de vocês de uma forma bem evidente esse mês, tá? É uma carta que traz aí uma energia de equilíbrio muito grande, tá? Então, é um mês legal aí para vocês procurarem equilibrar algumas coisas da vida, né? Aquilo que estiver aí em desequilíbrio. É uma energia que traz também aí para o mês poder de decisão, poder de decisões aí acertadas, tá? O mês muito favorável aí para as coisas terem um bom rumo na vida de vocês. Geralmente, o Arcano Maior, a Justiça, ele traz aí resolução ou solução para coisas que estão aí pendentes, enroladas, né? Demoradas, tá? Então, pode ser que em fevereiro haja essa movimentação. Fala também de contratos, tá? De acordos formais, né? De papéis burocráticos. Então, tá legal aí também para vocês, de repente, mexerem ou ajustarem, né? Documentação, questões de visto, passaporte, ok? Questões aí que envolvam a Justiça também, de alguma forma, estará bem favorável para vocês, viu? E essa carta, ela fala o seguinte, olha, procurem ser justos, procurem agir com Justiça, tá? Procurem aí enxergar com racionalidade, né? Tomar as decisões baseadas aí na Justiça, ou seja, naquilo que é correto. Procure sempre fazer aquilo que é certo, aquilo que é correto. Pese na balança, né? E aquilo que aí para a sua consciência e para a sua vida for o justo, então, faça, ok? Uma carta que pode falar também de casamentos ou pode falar também de divórcios, né? Casamentos aí ou divórcios. Vamos ver ali na área do amor o que é que vai pegar, tá? Desafios de vocês, desafios de vocês, incrível. Vem essa carta para Sagitário. Saiu muito três de espadas nessa tiragem desse mês. Então, desafios para vocês, vem aqui a carta do três de espadas. Eu vejo essa carta muito, pessoal, como a necessidade, tá? De trabalhar aí os seus traumas, as suas dores. Pode pegar aí em alguns casos, tá? Situações de triângulos amorosos, né? Então, veio ali como obstáculo. Pode ser que quem estiver vivendo essa situação, o mês de fevereiro seja aí um mês difícil, né? Haja aí algum conflito, alguma situação. Porque essa carta, ela pode falar tanto de vocês, né? Sentindo dor de alguém magoando vocês. Ou também de vocês magoando, né? E fazendo outras pessoas sentirem dor aí no coração, tá? Essa carta também é uma carta que fala de divórcio, ok? É uma carta que fala de distanciamento, né? De, às vezes, você ter que afastar de alguém e ser algo aí doloroso, né? Trazer sofrimento para o seu coração, trazer dor. Então, são energias aí que vêm como desafio para vocês trabalharem. Mas eu vejo muito essa carta, tá? Como medos, né? Medos, traumas, de repente aí pensamentos negativos. Pensamentos, né? Que te trazem aí muita tristeza, muita angústia. Como são espadas e fala aqui do elemento ar, né? Então, o elemento ar fala muito aí do que a gente pensa e do que a gente fala, ok? Então, observem também aí essas situações, tá? Mas eu sinto que vocês serão chamados aí, né? A ajustar a vida de vocês. Fazer um ajuste aí no que está desarmonioso, no que está desequilibrado, tá bom? Vamos lá, espiritualidade. Espiritualidade vem o 4 de Paus. Uma carta muito linda, ó. E é engraçado, pessoal. O 4 de Paus é uma carta que fala de casamento, tá? O 4 de Paus é uma carta que fala de casamento. Então, pode ser que a espiritualidade, esse mês, esteja aí trabalhando na sua vida, no seu relacionamento, principalmente casamento, né? O pessoal que já é casado, mora junto, tá? Trazendo aí a harmonização, reconciliação, de repente, ok? Ajustando, né? Trazendo felicidade. É uma carta que fala muito de celebração, né? De harmonia, de harmonizar, de alegria, tá? Então, a espiritualidade estará aí, trazendo pra vida de vocês essas questões, tá? Então, busque aí, né? Se conectar com a sua espiritualidade. Busque aí, trabalhar a gratidão. E observe os sinais. A espiritualidade sempre fala com a gente, né? Observe os sinais. Esteja atento aí aos sinais, tá? De que a espiritualidade está agindo na vida de você. E outra coisa. É muito interessante, muito importante a gente lembrar que o mundo espiritual, ele só age na nossa vida se a gente deixa, tá? Tanto para o mal, quanto para o ruim. Por exemplo, se você estiver vibrando numa frequência ruim, né? De depressão, de dor. Então, assim, é como se você abrisse a sua vida e falasse, olha, venha, né? Venha aí os obsessores, as vibrações, porque a gente acaba atraindo aquilo que a gente sente, né? Então, tem que transmutar aí essa situação, ok? E deixe a espiritualidade, né? Trazer alegria pra sua vida. Trazer aquilo que é merecimento seu. E quem estiver passando aí por problemas no relacionamento, né? Tem reconciliação. Mas é necessário que vocês deem a permissão, tá? Tendências gerais aí pro mês, dois de copas, ótimo. Príncipe de espadas, cavaleiro de espadas e rainha de paus. Olha, pessoal, tá um mês muito legal pra vocês, favorável, tá? Então, a gente tem aqui, começando o mês com dois de copas. Então, dois de copas é uma carta que fala de relacionamentos, né? Uma carta que fala aí de alianças, tá? De bons encontros. Uma carta que fala de celebrar a vida, estar feliz, né? Principalmente aí em relação ao amor. E também pode trazer aqui encontros amorosos, né? Nos primeiros dez dias aí. A carta de união, né? Que tem uma energia de união muito forte, de paixão, sabe? De atração, né? Então, tá aí essa energia bem gostosa pra vocês aproveitarem e trabalharem aí questões de amor. Capricórnio tá bem aí nessa frequência, né? Então, aproveita porque o mês de fevereiro começa bem legal. E aqui também pode acontecer algum tipo de parceria de sociedade, de acordo de trabalho, tá? De parceria de trabalho nos primeiros dez dias de fevereiro. No meio do mês, vem aqui o cavaleiro de espadas. Cavaleiro de espadas pode trazer aqui pessoas do elemento ar, tá? Então, é gêmeos, libra ou aquário. E o cavaleiro de espadas fala de coragem, né? De energia, de muita inteligência, né? De ter aí uma rapidez de raciocínio. Então, aqui tá muito legal, de repente aí, né? Pra você ter uma conversa, você estará falando claramente, né? Uma carta que traz aí também novas ideias, novos planos e uma energia muito vigorosa, né? Uma energia aí muito pura, muito vigorosa. Então, assim, vocês acelerando um pouquinho aí depois do dia 10. Acelerando a vida, acelerando as coisas e o pensamento aí bem agitado. Essa carta pode trazer mudanças bruscas e algum tipo de notícia inesperada aí pra vocês. E finalizando o mês aqui com a carta linda da Rainha de Paus. Adoro essa carta. Rainha de Paus pode falar aqui de pessoas do elemento fogo, áreas, leão ou sagitário. Principalmente mulheres, tá? Mulheres aí acima de 40 anos, viu? E é uma carta que fala de sucesso, né? Sucesso no trabalho, muito trabalho. De você alcançar aí, de repente, uma posição de destaque, né? Ou uma visibilidade maior aí. Mas tá bem favorável pra trabalho em geral. É uma carta que fala, né? De vocês estarem também aí atraentes, né? Então, assim, a vibração de Capricórnio, né? Como energia, vai ter aí uma energia forte, tá? Eu vejo a necessidade de se trabalhar muito aqui, de repente, o mental. O mental de vocês, tá? Que deve pegar um pouquinho aí. Mais um mês aí, né? Legal no amor. Legal aqui pra questões onde vocês vão ter energia pra correr atrás. E ter boas conversas. E muita força no trabalho. E sucesso, né? Sucesso aqui, finalizando o mês de fevereiro pra vocês. Rainha de Paus pode trazer aí também propostas, tá? Propostas pra vocês. Mas eu vejo vocês aqui entusiasmados, ok? Metas e projetos. Uau! Olha. Metas e projetos, a carta da Imperatriz. Então, Arcano Maior aqui, Imperatriz, trazendo pra vocês a regência de Vênus. Então, trazendo aí pra vocês um mês muito legal pra vocês expandirem, né? A Imperatriz, ela traz expansão. Ela traz prosperidade. Ela traz aí um aumento, né? Então, onde chega aí a energia da Imperatriz, pode esperar aí as coisas aumentarem. E também ela traz uma energia muito grande de amor, né? De amor, de colheitas, de realizações, tá? É uma carta muito linda, né? E a regência de Vênus, ela traz beleza, né? As coisas belas. Traz o amor. Traz aí a prosperidade. A força, né? Uma conexão aí com a Terra, com a energia da Mãe Terra. E também pode falar aí de fertilidade, né? Então, um mês aí é onde as portas estão abertas, né? Pra vocês. Com essa energia linda. Caminhos sendo abertos, né? Então, invistam aí nos seus desejos, nos seus planos, tá? Porque tá com energia muito forte. Família. Família vem um arcano maior o carro. Então, arcano maior o carro fala aí de movimentação. Pode ser mudança, pode ser aí viagem em família, né? Ou alguém da sua família se mudando, ou você se mudando, tá? Uma carta de movimentação, de velocidade, né? Pode ser que algumas decisões importantes também tenham que ser tomadas aí em relação à família, ok? E, geralmente, é uma carta que traz sucesso, tá? Sucesso, né? Crescimento, conquistas e evolução, ok? Esse deck é muito lindo, olha só. Muito cheio de simbologias. Muito rico mesmo. Então, vamos lá, queridos. A parte mais importante, né? Da mandala. Vamos falar aqui de amor para os capricornianos solteiros. É, tô vendo que tem gente aí do elemento ar para entrar na vida de vocês, viu? Então, aqui vem a princesa de espadas. Princesa de espadas fala aí, né? De pessoas do elemento ar. Gêmeos, libra ou aquário, de repente, entrando aí na vida de vocês. Principalmente, é, mulheres, tá? Então, pegou aqui, né? Homens, no meio do mês aí, a possibilidade de homens do elemento ar entrando na vida de vocês. E no amor aqui, pegou mais mulher, tá? Mulheres até aí mais novas, mais jovens. Pessoas entre 20 e 35 anos, no máximo, tá? Ou que tenham, né, características aí joviais. Então, necessariamente, não precisa ser uma pessoa dessa idade. Então, a gente tem pessoas mais novas que são carrancudas, né? E tem pessoas mais velhas que são jovens, que são joviais, né? Que tem todo aquele vigor e tal. Então, pode ser assim, ok? E a princesa de espadas, olha, ela traz aí para vocês novidades, tá? Novidades no amor, fala de surpresas no amor, novos planos também aí para vocês e notícias inesperadas, né? Então, pode ser aí um convite, um contato, alguém aparecendo, alguém ressurgindo aí na sua vida de uma forma geral, ok? Vamos ver aqui, amor para capricórnio, fevereiro de 2018, capricórnios solteiros. Amor para capricórnios solteiros. O diabo, olha aí, intensidade, paixão, pessoas de capricórnio também aí muito forte, tá? Então, é um mês aqui onde pode ter aí alguma paixão acontecendo, tá? Eu vejo muito assim, pode até ser, sabe, tipo aquelas coisas mais sexuais, né? Que tem aquela química muito forte, tá? Porém, tome cuidado porque essa carta também, ela fala aí de triângulo amoroso, né? Três de paus. Então, três de paus traz aqui para vocês possibilidade, sucesso. Cinco de copas. Tome cuidado com desilusões, tá? Muito cuidado aí com desilusões e o pendurado, tá vendo? Então, deixa eu explicar para vocês. Pode ter aqui, pessoal, a probabilidade, tá? De aparecer uma pessoa na vida de vocês, principalmente se for de capricórnio. Uma pessoa na vida de vocês que vai mexer muito com o coração de vocês, né? Então, vai ser aquela coisa bem forte, bem intensa. Porém, essa pessoa pode ser aí uma pessoa que já tem um outro relacionamento, né? E se vocês se envolverem aí com essa pessoa, o cinco de copas vem falando aqui de desgostos, né? De amargura, de desgosto. E o pendurado trazendo aquela situação de vocês se sentirem presos, estagnados, né? Aquela coisa de sofrimento. O três de paus vem me falando aqui que tem coisas boas também para entrar na vida de vocês, né? O três de paus é uma carta de realização, tá? É uma carta que fala de segurança, é uma carta que fala aí de equilíbrio, né? E de oportunidades, tá? Então, estejam aí alertas e a escolha e a decisão sempre vai ser de vocês, ok? Porém, se vocês se envolverem aí em um triângulo amoroso, pode ser que traga aí sofrimento para a vida de vocês, ok? Vamos lá. Capricórnio que já está em um relacionamento. Então, vem aqui o cinco de paus. Querido, o cinco de paus fala de paixões, né? Então, é uma carta de briga, de conflito. Tome cuidado aí para não ter discussão, não ter briga, não ter conflito, né? Então, a paixão às vezes esquenta muito, né? E aí o ciúme pega, ok? Então, muito cuidado, tá? Palete de ouros. Palete de ouros. A lua, tá vendo que é ciúme mesmo? E o julgamento. Então, olha só. Palete de ouros, a lua e o julgamento, tá? Então, aqui fala de brigas, viu? Discussões por ciúme. Pode ser até ciúme. Ou se você se relaciona com uma pessoa aí de terra também. Touro, virgem ou capricórnio, tá? Ou pode ser aí ciúmes, né? Por causa de alguém aí, uma pessoa até mais jovem, tá? Que pode ser aí desse signo. Então, a lua fala de confusão, de ciúme, de mágoa, né? De desilusão, tal. Procure trabalhar aí essas situações. E o julgamento vem trazendo aqui, né? Uma renovação aí pra esse tipo de relacionamento. Pra esse tipo de situação. Eu não vejo divórcio. Eu não vejo separação, tá? Não vejo separação. Então, o julgamento com a carta da justiça, pra mim, fala de reequilibrar, né? O relacionamento. Pode ter briga? Pode ter briga. Pode ter confusão. Pode ter discussão por ciúmes, né? Ou por outra pessoa. Mas eu sinto que vocês vão conseguir aí reorganizar, né? E vão ter aí mais uma nova oportunidade. Uma nova chance, tá? De rearranjar o relacionamento, ok? Vamos lá, saúde. Saúde, princesa de copas. Princesa de copas traz aqui uma boa saúde, tá? Energia legal aí. E também recuperação. O pessoal que estiver aí um pouquinho dodói, né? Não vejo sendo nada aí preocupante. Pode pegar aqui um pouquinho de tristeza, né? Um pouquinho aí no emocional, tal. Mas nada muito sério também, tá? Finanças. Finanças, o arcano maior, os amantes. Então, é a carta do amor, né? Carta da alegria. Eu vejo uma energia muito legal em relação à vida financeira aqui com essa carta dos enamorados. Porém, ela fala pra vocês o seguinte, é necessário vocês fazerem algumas escolhas, né? Algumas escolhas, de repente tomar algumas decisões, tá? Cuidado, né? Aí com interferência de família em questões financeiras, ok? Principalmente mãe, né? Ou mãe, ou mulher, tal. Ou amante também, né? Que também pode falar da amante, viu? Do amante ou da amante, tá? Mas, no geral aí, eu sinto essa carta aqui positiva aí para a vida financeira. Só assim, façam as boas escolhas, né? Em relação a como investir o seu dinheiro, como gastar o seu dinheiro, tá? Como repartir o seu dinheiro, né? Para quem você vai dar, para quem você não vai dar, o que você vai fazer, ok? Não vejo perdas, tá? Não vejo, assim, grande quantidade, né? De dinheiro chegando, mas não vejo perdas e vejo, assim, vocês satisfeitos, tá? Uma carta que fala pra mim aí de estar satisfeito aí com a parte financeira no mês de fevereiro. Vida social e amigos. A carta do julgamento. Então, a carta do julgamento aqui, queridos. Pode trazer pra vocês aqui pessoas do passado retornando, né? Então, amigos do passado retornando. Pode falar aí de vocês, de repente, viajando pra um lugar, né? Que vocês já estiveram antes. Um lugar que vocês gostaram, né? Que faz bem pra vocês, tá? Essa carta do julgamento, pra mim, ela fala muito, né? De pessoas do passado, amigos do passado, amigos de infância, amigos de adolescência, né? Então, pode falar aí também de surpresas. Algum tipo de surpresa acontecendo pra você. E uma renovação, né? A necessidade aí de vocês, de repente, terem uma renovação na vida social. De repente, passear mais, se divertir mais, estar mais com as pessoas, né? E também fazer contato aí com as pessoas que fizeram parte do seu passado, ok? Finalizando com vida profissional e trabalho, vem aqui o Arcano Maior, o Louco. Então, olha só. É uma carta de alegria, né? É uma carta de felicidade. É uma carta aí de vocês, né? Caminharem, de repente, terem mais ousadia no trabalho. Fazer algum tipo de investimento. Ela fala muito de novos inícios, né? De inícios, de novidades, tá? Então, o pessoal que tá buscando recolocação, tá um mês aí favorável. Tá um mês aí positivo também. Pode até ser, sabe? Alguma coisa que, assim, de repente, não era o que você esperava, né? Mas serão aí caminhos surgindo na vida de vocês e que podem crescer, né? O Louco aqui, a gente tem um início. O Arcano Maior, o Louco, ele fala do início de toda a jornada aí dos 22 arcanos, tá? Então, pode ser um início, tá? Um bom início pra você, né? E você aí fazer o negócio crescer. Você crescer, de repente, lá naquele lugar, ok? Tome muito cuidado aqui, tá? Com atitudes aí, impensadas no trabalho, né? E responsabilidade, tá? Pode acontecer também, né? Parece que esse mês de fevereiro... Se bem que eu acho que pra Capricórnio é meio difícil. Porque Capricórnio é extremamente detalhista, perfeccionista. E são pessoas muito responsáveis, principalmente com o trabalho. Mas, vai aí o recado, ok? Então, queridos, resumindo, né? Não vejo divórcio, tá? Não vejo cortes na vida de vocês, né? Então, haverá aqui a necessidade de vocês trabalharem aí questões de sentimento e pensamento, tá? Sentimentos negativos, sentimentos de dor, os traumas, os medos, coisas que paralisam vocês, viu? E pensamentos negativos, né? Pensamentos destrutivos, ok? Um beijo grande no coração de vocês, queridos. E até a próxima.